Cientistas dizem que o crocodilo tem a mordida mais forte do reino animal. Pois bem, é de se imaginar apenas observando o estrago que ele fez nesse carro. A força do bicho é tanta que ele conseguiu arrancar o para-choque do veículo. No estado norte-americano de Minnesota, que é conhecido pela grande população desses animais, este crocodilo havia sido capturado por biólogos, mas conseguiu se livrar da mordaça rapidamente para causar danos ao veículo em que estava preso. E essa cena só comprova os riscos existentes, quando humanos resolvem interferir na vida desses animais. E se você pensa que ele é um animal lento pelo tamanho de suas patas, é estar completamente enganado, pois um crocodilo adulto pode chegar aos 18 km por hora, com passadas largas ou até mesmo galopando. Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí